Uma camisa esconde um peito arraiado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta, meu telefone toca Tô chegando e no trajeto vai pagando as mensagens Arrumando a posição do banco Renascidez é potência Vem! 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 Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Fim! Vem! No saco, seu filho Pra bater no paredão Uh, 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 ué Vem! Uma camisa esconde um peito arraiado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E um frio na barriga Agora é de melhor É que na roupa sempre fica cheiro E cabelo Um caminhão na volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vai pagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem E oito, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento, meu filho E o meu drama E um gravações Um moral de própria arte Quando ela me recebe Oito, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Sempre fica Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja homem foda e te dê tudo o que você queria Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Comara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E onde você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro É repertório pra tomar cachaça Isso é o Heitor Costa Apaixonando seu coração E um gravações Bota pro jogo O jornal De própria Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente Acabou Comara que ele te leve Pra viajar Onde você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco Da Panameira Te leve pra jantar E deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo seria Bem melhor com o HC Henrique na viola Henrique na viola Vai Vai Se liga só É a seresta do HC 6.0 Se liga só Vai É a seresta do HC 6.0 Ontem Saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Puxindo de boa Quando eu pedi pra Deus Alguém Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Reina Cedês É potência Escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Desde o baby junto Tem assunto Tá feliz Bem já te liga E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Essa é a seresta do HC 6.0 Inaguentável, filho Pistola Vá Vá Ontem Saímos de novo E ela tava emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Beijo, baby Junto Tem assunto Tá feliz Bem já te liga E a gente só briga Briga, briga Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal que eu Beijo, baby Junto Tem assunto Tá feliz Bem já te liga E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Aqui a sofrência É garantida É garantida, meu filho Senta um corte Tá apaixonando Seu coração Vai É esse tom mesmo Vai Disseram que era pra tocar O repertório novo Vai, vai, vai E para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda Cabis baixa Pela casa As paredes Me contaram Que cê escondeu E o tempo É potência E para levantar Delega Eu costumo mentir Será que tô sendo boba E não te assumir As verdades correrão Pra bem longe de mim Nós Dois de Amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Viver para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda Cabis baixa Pela casa As paredes Me contaram Que cê escondeu Você me libertou Por favor, fica Quem foi que te enganou Com essa sua fica Com você eu tive O meu valor Com você sentiu Melhor sabor Meu amor Livre Apesar nos pés Nos pés no chão Quando eu te vejo Eu sinto O peito Tua intenção Vou defender Nos meus Fazendo acontecer Acredito em Deus Esse é meu jeito Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo Baby Quantas confirmações Tivemos Esses meses Minha planta Firo sabe Ela no rastro Conta faco Você me libertou Por favor, fica Você me libertou Por favor, fica É potência Gustavo Gustavo na viola Bota o solo Meu filho Solo do sucesso Stop Eu juro que eu pensei Que ia durar o resto Da minha vida Pra bater no paredão Cadê a foto de vocês Com a legenda de cristão Cadê o nome dele Na sua bio Do lado de um coração Aconteceu Alguma coisa Me diz como é Que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Oh, oh, oh Que pena Que pena Fazer minha cura Fazer minha cura O que O que O que O que Reina Cidês É potência Achei Que a dura Pra sempre Tô triste Com um negócio desse Escuta aí O barulho É a qualidade Dos seus paredões É o HC Sim Mil gravações O moral De propriado De propriado Cadê a foto de vocês Bora, Alexandra Cadê a foto dele Na sua bio Do lado de um coração Aconteceu Alguma coisa Me diz como é Que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser Que pena Que vocês terminaram Tô triste O negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Sabe aquela menina Sentada ali Com olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela Mulher Você agora Ela deve tá Olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Começando de um assunto Que ela já sabe Qual é Você é meu único A vez Se ela quis Ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela O que você jurar pra ela Você vai cumprir Ela gosta que reparem No cabelo dela Foi por um triz Foi incapaceiro Que ela sempre quis Esse é o TVT do HC Quem não aguentar Meu filho Que chora Romário Cedês Oi Eu não sou de ficar Dois dias sem amor Mas por você Por você a gente dá um jeito E é tudo nosso Vá Vá Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o medo Sem o corpo Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu Das frases de amor Que eu não Nem nos comentou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Verde o bota O meu calor Sua boca é minha Mil gravações O coral de própria Sua boca é minha Domina a minha E o que as ruas Tão fazendo tão sozinha? Gustavo na viola Um lado Essa música toda vez que eu canto Eu lembro da minha ex Quem? Quem? E esqueci o nome dela Bacachaça Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me exou sua amizade Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Vai Estou Estou Minha filha Cuidado que eu te supero Renan Cds É potência Para Não falar De solteira Cê tá bem melhor Devemos Fazer vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare Pior Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu fato Pra onde correr Vai dar de cara Pro passado Vai doer Vai doer Vai doer Daqui a pouco cê vai ver O teu sorriso Desaparecer Se eu fosse você Eu não comemorava Ninguém comemora Quando pede Eitor Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado Amor Esse é o Pumburri do HC É pra tomar cachaça Debaixo de chuva Vá Eu tô no celular Falando de um bar Bebi toda essa poderidade Perdi um grande amor Não sei o que fazer Me coloco, tô liguei pra te dizer Sei que ela não pede Um programa seu Mas não abre a porta Galera é coisa brava da chuva Viu? Vai lá por dor Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela cheio De desejos Boos Diga a ela Louco, tô só quero Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria Se transforma em saudades Tome chuva, meu filho Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas de mil vezes tem tanta saudade Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem tô leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Só tem de lembrar O HC Você largar Não vai se culpar Já tô preparado Que dá bem Que gostinho gostoso, mãe Que gostinho gostoso Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Mossa razão No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pega as tuas coisas e vem morar Em Aracaju Tu tens todo Tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorriso Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz A luz Certo ou gosta Tá apaixonando seu coração Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro Meu filho Sem enrolação Amor E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio Vou curtir Ao som do chão, empina, foda e bebe É o David Paul Ele tá no rock doido e o bagulho é desguiado Ele tá no rock doido e o bagulho é desguiado Com o Sidney Show, geral faz o caqueado Com o Sidney Show, geral faz o caqueado F cultureiro É o deatu doido e o doido Preciso 잘 tratados In duit da E aí